Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados e dessa vez para trazer cada um dos resultados da última edição do UFC deste ano de 2022 e vamos lá, direto para os resultados, começando com a categoria Peso Gallo tivemos Sergey Morozov vencendo Journey Nilsson por decisão unânime na segunda luta, categoria Peso Mosca, tivemos o Manuel Cape vencendo o David Dvorak também na decisão unânime na terceira luta, categoria meio médio, tivemos o Hinat Fakreti de 9 vencendo o Brian Battle também na decisão unânime depois Peso Leve, Rafa Garcia e Maheshait, que nome difícil, Maheshait, já esqueci como é o nome do cara e quem ganhou foi o Rafa Garcia na decisão unânime, essa luta, tudo bem que já era a quarta decisão mas essa luta foi bem legal porque foi sangrenta, se você não assistiu essa luta e você quer saber qual uma das lutas mais sangrentas da história do UFC, essa é uma delas, realmente lavou todo o chão ali ficou tudo sujo e ficou até o final, então todo mundo que entrava para lutar, se olhasse para o chão lá via o banho de sangue que tinha acontecido nessa luta depois, na próxima luta, Peso Gallo, aí sim não foi para a decisão tivemos o Said Nurmagomedov vencendo o Said Okob Kakramonov por finalização no segundo round onde com 3 minutos e 50 segundos, o Said Nurmagomedov estava ali levando a pior estava meio complicado, ele já estava morto de cansaço, mas achou uma belíssima guilhotina e se deu muito bem depois, na próxima luta, meio médio, Matthew Samuelsberger venceu o Jake Matthews por decisão unânime voltamos para as decisões, depois no peso palha, Corey McKinnon, que era zebra nas bolsas venceu a Cheyenne Vlismas por decisão unânime também e aí a gente vai para o card principal, então card preliminar a gente basicamente teve tudo na decisão com exceção de uma finalização, que foi a do Said Nurmagomedov então não é só porque a decisão que a luta é boa ou ruim, tem muita luta que é uma decisão que é excelente, que é a luta da noite e tal, mas tivemos muitas lutas mornas aqui então estava na minha expectativa ali, realmente nota 5 ou 6 aí a gente foi para o card principal, que a gente teve no peso médio o Mihal Oleksiychuk vencendo o Cody Branded por nocaute logo no primeiro round com 3 minutos e 16 segundos o Cody começou bem, aplicou as quedas ali e tal, buscou o wrestling dele ele era bastante zebra, mas eu falei, bom, parece que tem algum jogo ali para ele mas quando o Mihal ficou por cima, conseguiu ali nocaute a rápida então foi um balde de água fria aí no Cody depois, na próxima luta, peso leve, a gente teve Drill Dubber e Bobby Green que para mim seria a luta da noite, ainda não saíram os prêmios, então não sei mas para mim acho que foi a luta mais emocionante, realmente foi por nocaute, então não foi para decisão de novo Drill Dubber venceu no segundo round com 2 minutos e 45 o Drill Dubber acabou tomando muito mais golpes que o Bobby Green o Bobby Green na trocação é excelente, movimento de cabeça dele a velocidade, controle de distância, enfim, o cara é muito bom coloca umas provocações ali no meio e tal então é o puro entretenimento o Bobby Green, é um dos caras que eu mais gosto de assistir e o Drill Dubber é um dos maiores nocauteadores da categoria então, apesar de ter levado muito mais golpe, está com a cara machucada e tal ele não parou de ir para cima e tentar bater e aí, em um dos momentos que o Bobby Green estava na grade, com a guarda baixa e tal aquela trocação mais franca, entrou o golpe no Bobby Green ele acabou indo para o chão, bem grog, o Drill Dubber tentou ir ali para cima para bater mais aí o árbitro já interrompeu com razão e o Drill Dubber venceu essa luta que para mim foi o show aí da noite aquela luta que tem o lado bom da técnica dos dois que realmente tem uma trocação excelente, golpes pesados e tal e tem a pitada do entretenimento que é a loucura, a trocação franca os dois ali buscando e gostando de lutar você via que os dois estavam se divertindo ali até depois do nocaute, os dois conversando ali, trocando uma ideia e tal então você via que eles estavam empolgados, então foi bem legal depois no peso pena, a gente teve o Alex Caceres contra o Julian Erosa o Caceres nocauteou no primeiro round, um nocaute lindo também ele estava na base de canhoto, ele deu um direto e o Julian Erosa tirou a cabeça certinho para o lado de fora da mão esquerda, só que ele não contava com o chute então o Caceres deu direto e já jogou o chute em seguida então nesse movimento de cabeça do Erosa para sair do direto ele encontrou a perna esquerda do Caceres que aí quando entra um chute limpo, na cara, não tem muito o que fazer então foi para o chão, o Caceres foi para cima e o árbitro de forma correta interrompeu também então um belíssimo nocaute do Alex Caceres depois no peso mosca, a gente teve o Almir Albazi vencendo o Alessandro Costa também por nocaute, no terceiro round com 2 minutos e 13 entrou também o golpe ali, não tem o que fazer, não deu para o Alessandro foi mais um nocaute consecutivo, então a gente já teve aí 4 nocautes seguidos bem diferente do card de pré-eliminar aí a gente vai para o peso leve, a gente tem o Armando Saruquian contra o Damir Osmagulov o Armando Saruquian venceu também na decisão unânime, aí foi decisão não foi uma luta tão emocionante quanto as outras, mas para esse lado do entretenimento mas para o lado do esporte, da técnica, eu acho que foi a luta de mais alto nível de todas do card tanto o Saruquian quanto o Osmagulov, são dois caras muito bons os caras são bons na trocação, são bons na luta agarrada o Saruquian mais uma vez venceu usando, acho que é a principal arma dele que é o wrestling, ele conseguiu 7 quedas, ele consegue impor um ritmo, uma pressão absurda para mim é um dos melhores nomes da categoria, eu falo isso há muito tempo antes da derrota dele para o Matheus Gamorô, que perdeu no resultado oficial mas bem contestável ali, já enfrentou o Mahashev, fez uma luta dura mesmo pegando a luta em cima da hora, é um cara que tenta fazer mais lutas mas ninguém aceita lutar com ele, ele mesmo citou isso inclusive criticou o top 5 do peso leve e tal enfim, é um cara que, não só ele, o próprio Osmagulov também a galera não gosta muito de aceitar a luta com ele então, vamos ver o futuro do Saruquian, eu acho que ele merece sim assim como o Matheus Gamorô pegou o Deryush, eu acho que o Saruquian merece pegar alguém lá da ponta também eu concordo com o comentário do Saruquian, que meio que virou uma panela o top 5 ali do peso leve, os caras ficam lutando entre eles como se não existisse o resto do ranking então eu acho que o Saruquian, assim como o Matheus Gamorô, acabei de falar que subiu e pegou um cara lá de cima eu acho que o Saruquian também merece, deu para ver tecnicamente que ele é muito bom e ele tem sim, eu vou deixar já aqui minha opinião o Armando Saruquian tem sim condições de vencer qualquer nome da categoria até o Matheus Gamorô, inclusive, ele tem qualidade para isso claro que nem sempre o melhor vence ou enfim, também não estou dizendo que eles são melhores do que o Mahashev, por exemplo eu acho o Mahashev o melhor nome da categoria mesmo mas luta é luta, nem sempre o melhor vence então às vezes o Saruquian pode sim ter uma noite boa contra um cara desses então eu acho que ele tem que ter oportunidade, é isso que eu quero dizer e na luta principal, categoria peso médio, tivemos o Jared Caroner contra o Sean Strickland a luta foi bem morna, eu tinha uma expectativa boa para a luta mesmo que ela fosse para a decisão, não teria problema mas eu acho que apesar do volume até que grande de golpes eu acho que faltou um pouco mais ali de agressividade até mais para o lado do Strickland eu acho que nos dois ou três primeiros rounds o Strickland ficou muito receoso o primeiro e o segundo então, ele estava morrendo de medo, parece e sei lá, isso acho que meio que tira um pouco da graça da luta porque ele estava muito receoso e ele se defende bem dos golpes então ficava naquela, ele não queria ir porque queria evitar os golpes e tal enfim, acabou ficando meio morna não foi uma luta ruim, mas eu acho que os dois poderiam ter entregue uma luta um pouco melhor poderia ter tido mais agressividade ali, um pouco mais de trocação franca um pouco mais de ânimo né parece que até o quinto round ali o Strickland queria fazer aquele jogo de sempre dele jab, 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 jab e aí uma hora fica meio cansativo né e foi decisão dividida inclusive, eu falei decisão né nem sei se eu falei decisão unânime, se eu falei foi errado quem venceu foi o Canônimo por decisão dividida os resultados também bem diferentes um do outro né tipo um árbitro, quer dizer, um juiz deu 4x1 para um lado o outro deu 4x1 para o outro para vocês verem como foi ali realmente uma luta que na minha opinião faltou um pouco de sal para ser a luta principal, a última luta do ano eu acho que devia ter tido um pouquinho mais de ânimo no geral minha expectativa para o card era de nota 5, 6 e eu vou dar aqui no geral para o card se fosse dependendo do card preliminar ia ser uma nota 5 e olha lá né mas como card principal a gente teve vários nocautos, muitos nocautos interessantes né eu acho que eu vou até dar um pouquinho mais que minha expectativa vai foi um pouco acima, eu vou dar nota 7 eu acho que 7 está bom para esse último card né e realmente é o 7 porque o card principal teve bastante nocaute então deu uma melhorada boa mas enfim, a luta do taruquinha como eu falei não foi para o nocaute mas foi excelente também então é isso, acho que nota 7 está boa vai no final das contas foi melhor do que eu esperava, é isso né mas eu quero saber a opinião de vocês comenta aqui se vocês sobreviveram ao card pré-eliminar que só teve decisão, 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 decisão se vocês assistiram tudo ou não, comenta sua opinião aqui embaixo não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho criar sua conta na stake principalmente né ano que vem tem mais eventos o KSW que aconteceu também estava lá na stake tem jogo da copa do mundo enfim, tem um monte de esporte lá para você conferir então eu queria só contar na stake eu vejo vocês na próxima é nóis, valeu, falou